E depois de quase um ano e meio fechados por causa da pandemia, o Zoológico, o Bosque Municipal, os parques ecológicos e a Cidade da Criança voltaram a funcionar hoje em Rio Preto. O Zoológico tem novidades, viu? Alguns espaços foram reformados e um novo recinto para araras e papagaios foi inaugurado. Apesar da flexibilização, alguns cuidados para evitar a contaminação continuam sendo importantes. A entrada do público está sendo controlada para evitar aglomerações. É obrigatório usar máscara, hein gente? Não esqueça. E o consumo de alimentos no local ainda está proibido. A entrada no Zoológico é de graça.